Oh, porquinhos, eu sei, eu sei que vocês precisam da minha bênção pra se amar. Toma cenourinha você e uma cenourinha você. Ai, meu Deus, eles se amam tanto. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Por que todo mundo tem o amor da sua vida? Eu não tenho o amor da minha vida. Eu nunca sequer dei um peixinho, eu tô tão triste. Mas os porquinhos são tão felizes, tem tão filhote. Eita, ele te abandonou. Ah, voltou ele. Muito bem, muito bem, muito bem. Tomou uma cenourinha aqui pra vocês, só porque você é lindo. Ai, galera, todo mundo, até os animais, eles já deram um beijinho, eles já deram o amor da vida deles. Eu nunca dei um beijinho nenhum, eu tô tão triste. Eu tô tão triste, tô triste. Eita, caiu igual um torpedo do céu, velho. Que que é isso? Um pedaço de bosta? Oh, Jesus, que sinal. Oh, Jatinha, oh, Jatinha, tudo bom? Você caiu aqui igual um torpedo, você tá sentindo bem quebrou a perna? Eu tava no céu, sou um anjo. Ah. Tava fazendo o meu curso lá. Pegar uma batata aqui. Tava fazendo o seu curso? Tava fazendo o curso lá. De anjo? Você é um anjo? Não, não, um cupido. Tem um curso de cupido aí, um... Cupido, um curso de cupido. Um curso de trem, esse. Ah, foi que bom, Jô. É uma sorte. É sério, eu fiz um curso de cupido. Um passar sorte aí do curso de cupido, Jô. Aqui, ó. Desejo melhor. Ok, o quê? Deve ser um versão. Ah, o quê? Olha o meu iPhone. Ah, tá fazendo o meu iPhone. Mas, João, não rola porque eu já... Ah, já deu? É, tem um filhote aqui. Você é um cupido muito ruim, hein, Jô? Eu senti já. Eu senti já que eles estavam apaixonados. Eu já senti, eu já senti que eles estavam apaixonados. Eu senti a vibe deles, a frequência, o iPhone verdadeiro. Eles estão juntos aqui, ó. Eles estão juntos aqui, ó. Eles estão juntos aqui, ó. Acabou de ir embora, ó. Tá vendo? Foi só tu chegar, ó. Como é que ele tem que trabalhar? Quem tem que pagar as contas aqui da casa, né? Você não presta atenção. Você não vê o curso, não sabe que ele tem que trabalhar. Eu vou te dar a segunda chance pra demonstrar, vai. É a segunda chance aqui, ó. É a segunda chance. Esse é o fado que eu não peguei. Bota o quê? Trigo, é? Você vai ser um ótimo cupido. João, tirando que você nem parece cupido. Você vai ser normal, entendeu? Você não tá nem parecendo cupido. Que trigo, trigo. Você não tá nem parecendo cupido, João. Pelo amor de Deus, hein? Por exemplo, por exemplo. Olha como ele vai. É que eu não botei minha roupa ainda, porque eu não tô meio que trabalhando agora, né? Qual a sua condição se eu tô em trabalho? É, tô vendo que você não tá em trabalho. Não tá dando mesmo, hein? Tá difícil. As vagas tá difícil hoje. É que eu vou trabalhar mais com humano. Com animal eu não peguei muito tempo. Me fala dois humanos que você fez se apaixonar. Vai, dois. Dois humanos que você fez se apaixonar. Ok, play a Nilce. Play a Nilce. Foi você? Fui eu, mãe. Ah, que bom só. Muitos anos atrás eu cheguei e pá, fachada. Eita, um cara incrível, um cara incrível. João, você nem parece cupido. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui na minha vida. Você não parece humano e fica dizendo que é dragão. Eu não digo que eu sou dragão, mas é que eu digo que eu sou dragão. Eu sou humano. Não, eu nunca falei isso. Você acabou de falar. Tudo bem. Você pode me apresentar aqui. Se alguém quer me serviço, me chama aí, beleza? Não, tá bom. Vou cuidar da minha vida aqui. A pessoa tá triste sozinha que eu sou. Fazendo comida pra mim mesma. Botando batata na fornalha sozinha. Tendo que pegar a madeira sozinha. Toda sozinha. Toda esteve a verde sozinha. É muita melancolinha pra uma pessoa só. Botar madeira, esquentar batata. Pegar madeira, esquentar batata. Eu vejo os animais tão apaixonados. Por que eu não sou tão apaixonada contra esses animais? Tirei meu bebê. Eu sou boca... Boca... BV. Boca de BV. Porque eu não sei o que significa. Mas eu nunca dei meu primeiro beijo, sabe? Meu primeiro beijo. Mas eu nunca dei. Pelo Senhor. Que que é isso, velho? Que que é isso? Você tá de fralda? Ô, você tá de fralda? Você tá de fralda? Saso, vem por amor aí, né? Essa tia é aí que tem que andar de fralda. Hã? Eu sou cupida. Não falei que eu tava fazendo curso. Mandaram vir pra cá. Por quê? Tá parecendo um bebê. Não sei. Não sei o que que manda. Mas eu sou cupida. Tem que botar roupinha no cupida. É, faz todo sentido, hein, João. Faz todo sentido. Esse aqui é o Flash. Vai matar quem? Não, é pra... Pra você apaixonar, ó. Eu acho que não dá certo isso, não, João. Eu acho que isso aí... A rosa pela terra. Ela curtiu na terra, tá vendo? Ô, funcionou, hein, João. Grande homem, hein. Grande homem. Bom trabalho aí. Bom serviço. Obrigado. Só viu muito bem. Tá parecendo mesmo cupida, hein. Tá igual. Pegar aqui mais madeira. Sozinha. Mais madeira. Sozinha. Vai cuidar da minha vida. Da minha alma. Batata. Ai, João, o que é isso? Você pegou a originação? Peguei, o que é? Que bom, tá vendo? É o amor voltando na sua vida. É o amor voltando... Ah, com o Flash, é? Seu safado. Eu levei dano. O cara deu o seu Flash na minha bota e falou que é o amor voltando pra minha vida, velho. Não, o que é que você tá fazendo? Não, o que é que você tá fazendo? Tá se afastando por você no quê? Não tá afastando por você. Você vai botar um gnome pra se afastar por mim? Mas não era, não. João, pelo amor de Deus, João. Você não tá feliz? Não. Não, não tô feliz não. Ele vai ficar... Não, ele tá entrando na minha casa. Ele quer entrar na minha casa. João, tira esse gnome daqui, João. A gente não tem nada a ver. Tá? Eu nunca dei nem meu primeiro beijo, João. Pelo amor de Deus. Meu primeiro beijo tem que ser com a mão da minha vida, entendeu? Com algo especial. Com quem? Não. Não, esse. Esse não. Tem que ser uma pessoa que eu amo. Esse aqui não, não cala a boca! Tá, ele já foi embora. Não foi embora. Obrigado, obrigado. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que saber da sua vida. Você gosta, como você queria o cara que... João, eu não preciso de ajuda. O cara ideal. Eu não preciso de ajuda. O cara ideal vai aparecer na minha porta, assim. Sem nem eu precisar pensar em como que ele é ideal, entendeu? Tudo bem. O gnome apareceu, aí você ficou brava. Não. Não tô entendendo. O gnome não, o gnome não. É tipo, ninguém me ama. Aí aparece o cara, eu te amo. Aí você fica, ahn? Sai daqui. Não, então. Parou. Tá? Esse cara não apareceu na minha vida. Foi você que botou ele na minha porta. Ok? Eu vou botar cuidado na minha porta. Não, isso é a par do cupido. Não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Meu primeiro beijo tem que ser com alguém muito especial. O que você tá fazendo aí? Não. Não tá. Botou uma cupinha na casa, né? Caso ele chegue. Ah, tá. Obrigado, João. Obrigado. Eu vi que você montou nele numa felicidade. Nem eu quero coisar. Trabalho com coisar aqui. Não, não, não. Isso é um cão. Alô, alô. Trabalho com coisar aqui. Não, não, não. Isso é uma bula, respeite. João, não quero... Seu cônjuge. Meu cônjuge. Eu não dei nenhum meu primeiro beijo nele. Já foi traída, já. Já foi traída, já. Mas nem com a mula tudo dá certo. Olha aí o porquinho pegando ele lá. Essa mula tá se sentindo bem, João? Não, tá indo embora. Não gostou do beijo, não. Tá indo embora. Eu nem beijei ele! Não, você deu um abraço nele que até eu fiquei preocupado. Nossa senhora. Não rola, João. Que nome, mula, velho. Tem opção melhor, não? Um ser humano normal. De cabelo belos. Pode ser preso. Tá bom. Vou ver aqui. Obrigado, João. Obrigado. Pelo amor de Deus. Mas fala uma característica aí que você queira. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Tem que ser o amor da minha vida. Não é esse. Se ele pular alto, ele foi tipo um atleta, serve? Pode ser um atleta. Pode ser um atleta. Mas o meu primeiro beijo tem que ser algo especial, João. Algo romântico. Algo bonito. Algo romântico, especial. Algo de velas, né? Não é, porquê? Não é. João, você não é o cupido, hein? Cadê? Você é o cupido. Você tem que planejar essas coisas aqui, entendeu? Meu Deus, o cara não planeja essas coisas aqui. Minha nossa senhora mesmo. Enfim, ele está de noite. Eu vou aproveitar para dormir. Oi, está para... O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Está falando do terreno, né? Já que você... Vai dormir, vai. É, para eu dormir? Tá bom, vou dormir então, tá bom. Vou dormir aqui, né, galera? Necessário? Deixa eu deitar aqui. Ah, ah, quem é? Alô? Opa! Oh! Não, João, é um sapo. João, esse é um sapo, João. Ah, João! João! O que? O que? João, isso é um sapo. Eu não vou beijar o sapo. João, eu não vou beijar o sapo. Eu não vou beijar o sapo, João. É um prazer. É um prazer. Me dá uma beijoca. Não! 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 Eu não vou dar beijoca. Não vou andar para cá, vou dormir. Tá, João, vou indo. E aí, bora. Deitei. O sapo funciona, velho. Vai, saco. Ah, de novo! De novo, velho! De novo! O que é isso? Oi! Se ele for um pouco... Vão ser um pouco bravo. Não, bravo não, João. Eu sou muito... Um temperamento. Só um pouquinho, só um pouquinho. Porque a lista tá acabando aqui. João, vamos. Que lista é essa, velho? Você só me deu um animal, velho. E um gnomo. Animal e um gnomo, velho. Você não manda me animal. Eu sou um dragão e você quer carro de o quê? Pai, eu não sou um dragão! Tá bom, né? Eu sou um dragão. Tá bom, pode dar uma socada. Eu sou uma pessoa... Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Posso dormir agora? Tudo bem, tudo bem. Vou dormir. Obrigado. Isso aqui vai dar certo. Oi, que... João! João! Em minha defesa, ele só dizia que ela era um pouco explosiva. Pensei que tinha a ver com temperamento. Não? Não. Rapaz, eu tenho um cara aqui. Eu explodiu minha casa, velho. Você botou um... Você quer perder seu bebê, né, irmão? Eu não vou beber, João, mas... Não, mas você tem um cara especial. Calma. Eu tenho um trabalho a fazer aqui ainda. Você acha que eu confio do seu trabalho depois de você explodir minha casa? Não, não. Não foi pra mim. Eu fui pra dele preencher o formular errado. Eu vou ter que morar na casa dos villagers, tá? Morar na casa dos villagers ali. Vai lá, vai lá. Desculpa, desculpa pelo que aconteceu. Obrigado, João. Obrigado. Pegue a minha cama, que eu esqueci da minha cama. Pegue a minha cama, gente. Pegue a minha cama. Obrigado, mijo. Não, deixa eu curar. Desculpa. Eu vou embora. Vamos lá. Eu vou ir a pensão. Obrigado. Deixa o pai. Se ele for rico, tem algum problema? Não. Eu não quero filmar. Se não for rico, você vai me botar o quê? Um endetrago aqui. Eu não quero não, meu irmão. Eu não quero não, velho. Eu não quero não, velho. Porque eu vou cuidar aqui da minha vida. Eu vou botar aqui uma cama. Uma fornalha. Pronto. Essa casa está magnífica. Só legal. Uma fornalha. O que é, João? O que é, João? O que é? Não, não, não. Vai lá dormir. Vai lá dormir. Vou dormir aqui, da boa, velho. Meu primeiro beijo tem que ser especial. Você não vai arrumar meu primeiro beijo, João. Dá. O bebê da sombra. João, não vai rolar. João, bebê. É ele, não tem mais ninguém no mundo. João, bebê na minha vida não. João, ele é espécie. Não gostei dele, não. Ele tá muito tempo comigo. Ele é muito romântico. Não gostei dele não, João, João. Relaxa, meu irmão, ele tá com a sua vida. Ah, tem um clíper aqui também. Meu Deus. Olha aí, se você quer ele também, não dê uma, Luísa. Você não escolhe um, velho. Meu Deus. Tá bom, não tá bom. Ela ajuda em vários amigos. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. O bebê da minha vida. Ah! Tá bom, tá bom. Uma mula aqui também. João! Nunca mais me ajuda. Nunca mais. Deixa que eu fico bebê mesmo. Deixa que eu não tiro meu bebê. Deixa o meu primeiro beijo falar. Vai, deixa. Deixa eu...